É duro, é duro. Esses meninos estão muito soltos. A gente parou já há muito tempo, então é duro segurar. Mas dá pra ver que você ainda é intimido. O Lucas driblou dois, três, quando chegou na sua frente já parou, voltou. Como é que você vê isso? Ah, mas tem que parar, porque senão eu dou um tranco. Encom falou que se precisasse daria um tranco. Deu algum? Eu fugi dele. Encom falou que daria um tranco se precisasse para parar vocês. Deu algum? Deu um ali, mas foi tranquilo. Com gente boa também, brincalhau, mas ali não dá pra encarar não. O legal é muito grande.